O maior e o melhor som automotivo do planeta Carreta Sunkar E o top DJ do som automotivo DJ Paulo Roberto Juntos em uma mega poder Que vai sacudir o Brasil E o top DJ do som automotivo E o top DJ do som automotivo Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto